Olá, bom dia! Hoje é 28 de maio, uma data importante para a Diretoria de Comunicação aqui da Assembleia Legislativa e principalmente para nós que fazemos parte da equipe da TVA. Iniciamos uma nova fase com novos programas, o retorno dos telejornais e também do Fala Deputado, um espaço dado aos parlamentares para que eles possam falar um pouco mais sobre o mandato e os projetos aqui na Assembleia. Tudo com uma nova cara, mais moderna e você é o nosso convidado para acompanhar esse novo momento da TVA. O que você espera de um canal legislativo? A TVA vai estar com nova programação para deixar você mais perto das discussões na Assembleia Legislativa. Os debates, as votações, os assuntos que impactam na sua vida, ao vivo, em telejornais diários. Entrevistas e discussões com os deputados estaduais sobre os temas de interesse dos catarinenses. Vem aí novos programas com mais serviço, saúde, cidadania, inovação. Reportagens especiais que valorizam as potencialidades de Santa Catarina. São 24 horas de programação própria para explicar para você o que acontece dentro desta que é a sua casa. E tem mais novidades por aí. E quem traz as informações ao vivo é a repórter Denise Félix. Bom dia, Denise. O que a gente pode esperar com essa nova programação? Olá, muito bom dia. Hoje estreia a nossa nova programação e está cheia de novidades. Entre elas, a volta de três telejornais diários com muitas informações aqui da Assembleia Legislativa. E é sobre essa nova programação que nós conversamos agora com a coordenadora da TVA, o Gisele Dal Piaz. Bom dia, Gi. O que essa nova programação tem, além de três telejornais? O que os telespectadores vão ver? Bom dia, Denise. Bom dia para quem está acompanhando a gente. Então, como você frisou, a gente vai ter o retorno dos telejornais, que é o momento que os catarinenses vão poder acompanhar o resumo do que foi discutido nas comissões, nas sessões. Os telejornais também vão simplificar a linguagem dessas discussões, o processo legislativo, que às vezes é complexo. Então, nesses telejornais, a gente vai prestar esse serviço para o cidadão, trazer as informações do que foi discutido, numa linguagem simples e fácil de compreensão para o nosso telespectador. E, além disso, a gente vai voltar, então, com a veiculação de conteúdos que também destacam a cidadania, inclusão social, saúde, que são informações também de serviço de interesse dos catarinenses, além dos especiais que valorizam a história, a cultura da nossa gente, as peculiaridades de Santa Catarina. A gente tem um estado tão rico que se destaca no país e nós, como uma emissora legislativa, a gente também tem esse compromisso de dar espaço para esse tipo de conteúdo na nossa programação. E por que mudar a programação? Então, neste ano, a TVL completa 20 anos de trabalho, de serviços prestados, de informação aos telespectadores e esse é o nosso presente, né, nesses 20 anos aí de trajetória. A gente quer oferecer aos telespectadores catarinenses uma nova identidade visual, uma programação moderna e com o mesmo conteúdo, com a mesma qualidade, né, de informações para os cidadãos catarinenses. Muito obrigada, parabéns por esse trabalho. A programação está demais, acompanhem a partir de hoje. Cláudia, é com você. Obrigada, Denise. Então, vamos lá, vamos dar início a essa nova fase. Começamos com a primeira hora. Nós estaremos aqui todos os dias ao vivo, às 8 horas da manhã. E essa aí é para você que está se preparando para sair de casa e quer saber como está o tempo aqui no estado. A previsão é de instabilidade com chuva em todas as regiões. No decorrer do dia, volumes mais elevados, especialmente no oeste, meio-oeste e também no planalto sul. A temperatura diminuiu um pouquinho, confira aí as máximas no mapa. No litoral norte, pode chegar a 22 graus, 21 na grande Florianópolis. No litoral sul, a máxima não passa dos 20 graus. E ontem à noite, o plenário Osni Regis foi realizado uma sessão especial em homenagem aos 190 anos da imigração alemã de Santa Catarina. O proponente foi o deputado João Amin. Na verdade, os alemães são um exemplo para Santa Catarina, para o Brasil. São Pedro de Alcântara representa muito bem isso, mas diversos pontos no estado também representam. E esses 190 anos têm que ser celebrados e a Assembleia não poderia ficar fora dessa. E a noite de ontem continuou com homenagens. Um ato parlamentar solene marcou os 25 anos da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu. O evento aconteceu no plenarinho da casa. A gente pode destacar que nós transformamos uma entidade com fins econômicos, passamos por uma entidade de 100 fins econômicos hoje, com foco em projetos sociais, na inclusão de crianças, adolescentes, e também agora no esporte de rendimento. Hoje nós contamos com mais de 100 municípios no estado praticando a modalidade de Jiu-Jitsu. E hoje nós nos encontramos como modalidade provisória de Jogos Abertos Santa Catarina. Então foi uma conquista muito grande. O Jiu-Jitsu hoje representa um dos esportes mais ativos no Brasil. Tanto que hoje é referência, os brasileiros são referências no esporte no mundo inteiro. Eu pude fazer parte do retorno da Federação. Ela teve um tempo de pausa e quando ela retornou eu retornei. Eu era professor de Jiu-Jitsu e ajudei a alavancar a Federação junto com o Paulo e participando de campeonatos de eventos, divulgando, levando atletas. E pude participar dessa transição do mal-olhado que tinha o Jiu-Jitsu perante a sociedade com essa ascensão de agora um esporte de família, um esporte de saúde e disciplina. E antes de encerrar, vamos saber como está a agenda de hoje aqui na Assembleia. Confira aí, às 10 horas está marcada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. No mesmo horário, só que no plenarinho, acontece a audiência pública da Comissão de Saúde. Às 2 horas da tarde tem sessão ordinária. Às 15h30, dois eventos estão programados. O lançamento da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e a Comissão de Turismo. Bom, e por favor, não se esqueça que 15h30 tem um nalamento. 7h30, dois eventos acontecem com tudo o que aconteceu aqui na Assembleia. Acompanhe e saiba mais sobre o que acontece aqui na Assembleia. Acesse aí o nosso site www.alealec.se.gov.br e confira também as informações da Rádio e Agência L e redes sociais. Bom dia para você e eu te espero amanhã, ao vivo, às 8h. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho